Separar e isolar atividades é compartimentar. Você vai definir quais atividades você realiza que exige mais proteção e segurança e dedicar aplicações e ou sistema exclusivamente para isso, que era um dos pilares de uma navegação privada e segura. A analogia que eu faço para compartimentar é a seguinte. Pelo menos eu quero que fique claro para você o conceito de compartimentalização. O que é compartimentar, Anderson? O que você está dizendo? Está falando grego. Para isso eu vou trazer uma analogia ao que você já está acostumado a fazer na prática, no seu dia a dia, só que no mundo físico. E veja, o mundo digital, o ambiente digital, é uma cópia do meio físico. Você só talvez não tenha se dado conta ainda que você está migrando para o meio digital e armazenando coisas similares à forma que você armazena no meio físico. A analogia que eu faço aqui para compartimentarização das suas atividades e dos dados que você está protegendo é a seguinte. Você não guarda suas chaves, seus documentos, suas joias, caso você tenha, eu não tenho nenhuma, no seu armário, certo? Você não guarda sua carteira, chave, documentos importantes, joias, no mesmo lugar onde você guarda suas louças, talheres. Óbvio que não, né? Então o que você faz? Claro, você vai guardar isso na gaveta do seu escritório, no seu quarto lá, na gaveta, no seu guarda-roupa, em outro armário. Não o mesmo armário que você usou para colocar xícara, porque são bens valiosos demais para estarem guardados junto com bens não valiosos, que mais pessoas na sua casa, inclusive, ou visita, podem ter acesso. Ou seja, você na prática já faz a compartimentalização no meio físico, só que sem perceber. E se os bens digitais, né? Eles são como os bens físicos, também são valiosos. Só que em outro ambiente, ou seja, no meio digital. Arquivos e documentos pessoais, importantes, senhas de acesso, e-mails privados, conversas privadas, navegação privada, bitcoins, ativos digitalizados, navegação anônima, a depender de quem você está ofuscando a sua atividade, de qual ameaça, pesquisas sensíveis, e por aí vai. O mesmo conceito se aplica aqui, repara. Ou seja, se esses bens são valiosos para você, eles também podem ser separados. Ou seja, em um outro ambiente, só que em um ambiente digital. A estratégia é exatamente a mesma. O conceito é exatamente o mesmo. A estratégia é diferente, mas o conceito é exatamente o mesmo. separar e dedicar um ambiente isolado, exclusivo para essas atividades e informações importantes para você. Mas veja, apenas compartimentar não é o suficiente. Pode não ser o suficiente. Em vários casos, não será o suficiente. Porque vai que alguém invade a sua casa. Por exemplo, né? Fazendo analogia lá, né? Vai que alguém invade a sua casa enquanto você viajou. Vasculha tudo e acaba encontrando lá o seu cofre. Ou a gaveta do seu armário, ou a mesa do seu escritório destrancada. Está lá só fechado. Ele vai levar tudo que tem ali dentro, não é mesmo? Então, não é à toa que você coloca trancas nas suas portas, nas gavetas, você fecha com a chave, ou coloca cadeado, lacra o cofre com as suas joias, seus documentos importantes, e por aí vai. Então, você não apenas separou a sua atividade, ou, no caso aqui, seus bens, em um outro compartimento, como você protegeu eles, armazenou eles com segurança, no mundo físico. Ok? Pois a mesma analogia se aplica aos seus bens digitais. E, eventualmente, você terá que armazenar esses arquivos e dados relacionados às suas atividades, e as senhas que protegem as suas contas, por exemplo, com segurança. Então, só compartimentar pode não ser o suficiente. No caso, as senhas que dão acesso aos conteúdos, informações valiosas, são valiosas para você deixar em qualquer lugar, exposto. Você compartimentou, mas está ali, visível. E por mais que você tenha separado mesmo de verdade, isolado, e guardado essas informações em pastas e discos diferentes, e, em alguns casos, isso, dependendo do que você está armazenando, isso já vai ser o suficiente, né? Mas tudo isso que eu falei, tudo isso que está aqui, ó, arquivos, documentos importantes, senhas de acesso, e-mails privados, conversas privadas, enfim, por mais que você tenha separado e guardado essas informações, elas ainda podem ser suscetíveis a ataques. Atacantes locais ou remotos. Aí você fala, Anderson, então para que compartimentar? Ah, se não faz sentido, então... Porque compartimentar é uma forma de você separar, isolar de aplicativos inseguros. Então você vai separar de aplicativos inseguros daquele compartimento, ou sistema da navegação que é inseguro ali, que você está realizando. Só que esse outro compartimento você não pode se dar ao luxo de achar que você nunca vai ser hackeado, ou nunca vai ser invadido. Não, segurança no meio digital não é assim. Eu estou aqui para te mostrar como que você é capaz de se proteger de qualquer ameaça no meio digital. E apenas compartimentar pode não ser possível, pode não ser suficiente. Você é humano, e em certo dia você sai, sai com pressa, e não desliga a sua máquina, por exemplo. Ou esquece de bloquear a tela do seu smartphone ou o seu computador. Ou acaba se distraindo e baixando o arquivo infectado, que alguém que fingiu ser o seu amigo, ou marido, esposa, ou seu chefe. Sim, isso ainda poderá acontecer. E você precisa criar salvaguardas para isso. Então além de compartimentar, você vai armazenar seus dados com segurança. E como? Há várias formas, tá? De se fazer isso. Mas a principal é criptografando. Criptografia. Você pode literalmente criar partições criptografadas no seu sistema, como se fossem gavetas e cofres digitalizados. Onde você armazena seus dados importantes, protegendo contra atacantes. Só que eles estarão lacrados, similar ao cofre, similar à gaveta, similar ao seu armário. Então você compartimentou e protegeu essa coisa. Inclusive, outra coisa que você pode fazer no meio físico, é ocultar esses bens, os bens físicos, né? E sim, uma vez que você ocultou seus bens físicos, um atacante, ele não saberá que tem uma gaveta ali, ele não saberá que tem um cofre, se você escondê-lo, se ele não ficar visível, se você não contar para ninguém, por exemplo. Ou seja, se o atacante nem sabe que existe isso aqui, como é que ele vai fazer para roubar? Se ele não sabe que tem um cofre, como é que ele vai fazer para arrombar o cofre? Ele nem sabe que se existe um cofre ali, ele nem vai atacar, ele nem vai até a sua casa. Porque você ofuscou muito bem, você tratou de ofuscar a informação que poderia ser usada por um atacante para tentar invadir esse seu compartimento, mesmo ele separado, isolado e protegido. Sacou? O mesmo acontece no meio digital. Pois no meio digital existem várias formas de você ofuscar seus dados e atividades online. Você pode ocultar pastas e partições criptografadas. E aí você pode ofuscar até mesmo as suas atividades online, impedindo que você se torne um alvo. Ou que, mesmo que um atacante tenha acesso ao seu compartimento, ele seja capaz de encontrar seus arquivos valiosos, ou acessar suas atividades, roubar suas senhas, acessar suas senhas, que já foram compartimentadas, ok, já foram guardadas com segurança. Mas, ainda assim, o atacante pode explorar essa segurança, né? E é muito difícil, através da criptografia, né? Mas, ainda assim, há um risco, né? Há um risco. E se você quer eliminar o máximo risco, está aqui mais um pilar. Ofuscação no meio digital. E aí você poderá usar tecnologias poderosas de anonimização, de ofuscação de dados. E o melhor de tudo, são gratuitas, extremamente seguras, você tem que saber quais são, e que não coletam seus dados, porque os mantenedores dessas ferramentas não precisam, e não vivem disso, ok? E sabe o que eu acabei de fazer aqui agora? Sabe o que eu acabei de fazer aqui? Acabei de compartilhar com você os três pilares para uma navegação extremamente privada, segura e anônima. Esses são os três pilares para você se defender das principais ameaças no meio digital. Ou seja, compartimentar, separar e isolar as suas atividades, armazenar, ou seja, guardar com segurança seus dados, armazenamento seguro, e ofuscar. Ou seja, impedir que os adversários sequer saibam da existência dessas atividades e dados que você está armazenando, isolando, guardando e protegendo com segurança. Ok?